E depois de um domingo com temperatura baixa, a segunda semana do inverno começa gelada também. Mínima de 16 graus e a máxima hoje aqui em Três Lagoas não passa dos 28 graus. No início da manhã começou a cair uma garoinha, né? Na verdade o tempo estava bem fechado, bem nublado, não tinha nem previsão, né? Para que essa chuvinha viesse e até agora há pouco estava chovendo aqui em Três Lagoas. Gente, vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora para saber como que estava o tempo no início da manhã. Nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto fez essas imagens para a gente. Tempo fechado no início aí da segunda-feira, né? Vento gelado, temperatura aí baixa, né? Como eu disse para vocês, hoje não passa dos 28 graus. Então esse era o tempo ali por volta das 7, 8 horas da manhã. Depois disso já começou a cair uma chuvinha aqui na nossa cidade e até agora estava chovendo até que forte aqui, viu? Caiu uma chuva muito boa. E para quem gosta de frio, infelizmente vai ter que se despedir porque hoje ele vai embora. Nos próximos dias a temperatura mínima continua baixa, mas a máxima volta a subir como na semana passada. Então vamos conferir aqui no nosso play-out como que vai ficar a temperatura para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, terá mínima de 16 e olha a máxima, 32 graus. Brasilândia, mínima de 15 graus e máxima de 31. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 31 também. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é 16 graus e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 31. Inocência, tudo igual, mínima de 16 e máxima de 31 graus.